Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esta linda fivela com o corpo de um coelhinho. Nós vamos precisar de lã branca, um pequeno popom que vocês podem fazer, mas podem comprar também feito, feltro e uma base que é para montar o coelhinho. O grande pompom eu fiz com o pedaço de 6 centímetros que eu enrolei para formar o pompom. Os peizinhos vocês vão encontrar na minha página no Facebook, Flor do Jardim. Para restar outra fivela nós fazemos o pompom. Vamos ter que fazer dois pompom, um grande e um pequeno, que vai ser para o corpinho e outro para o rabo. E aí E aí O pompom pronto, agora vamos cortar o fio. Os peizinhos eu cortei o feltro branco, coloquei os detalhes azul, mas vocês colocam da cor que queiram. O pompom vocês podem fazer ou já comprar feito. Pronto, agora eu vou colar o pompom em uma rodinha de feltro. Agora, colo as patinhas. Pronto, agora vamos colar na base. Pronto, ficando assim nossa linda fivela com coelhinho. Até a próxima.